Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Temperatura instável no país de Lula, Anitta, Zé Dirceu e companhia ilimitada No vídeo de hoje, Lula é cumprimentado por ditadores e terroristas Peço que você deixe seu gostei e se inscreva no canal Vamos ao vídeo O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva Ele já começa a receber manifestações de apoio de várias lideranças em diversos países Recebeu manifestações, por exemplo, do presidente da Ucrânia invadida, o Volodymyr Zeblensky Recebeu manifestações do Vladimir Putin da Rússia Recebeu apoio à sua eleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden E também de elementos de países considerados de esquerda e, portanto, hoje ditatoriais e até de terroristas Eu vou dar aqui dois exemplos de países de esquerda e que já cumprimentaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva No caso, Nicolás Maduro, da Venezuela, que é uma ditadura disfarçada E, na Nicarágua, o Daniel Ortega, que nem precisa disfarçar Ele mandou uma carta imensa cumprimentando Lula por sua luta em defesa da liberdade e da democracia E Lula também foi cumprimentado pelo Hamas O Hamas é um grupo terrorista que atua na faixa de Gaza em defesa da libertação da Palestina Mas que emprega métodos violentos para se manter no poder naquela região do mundo Defende, inclusive, o fim do Estado de Israel Bom, o Hamas deu um golpe em 2007 E hoje eles continuam defendendo o fim do Estado de Israel E empregando métodos terroristas nessa luta No sábado agora, um dia antes da eleição, no dia 29 de outubro Houve um ato de campanha do PT na Avenida Paulista E ali Lula recebeu uma bandeira da Palestina por parte dos seus apoiadores O Hamas é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, por Israel, pelo Reino Unido E também pelos Estados Unidos Essa contradição que nós não conseguimos entender Os Estados Unidos parabeniza o presidente eleito do Brasil E ao mesmo tempo um grupo terrorista Quer dizer, eles convergem todos para uma mesma finalidade Eu gostaria de lembrar também que em 2010, no seu último ano de mandato como presidente O Lula sancionou um projeto de lei Que concedeu uma ajuda de 25 milhões de reais Para a reconstrução da faixa de Gaza A partir do grupo terrorista Hamas A dinheiro de hoje seria em torno de 100 milhões de reais Durma-se com um barulho desses, não é mesmo? Bom, eu gostaria que você deixasse aí no seu comentário O que é que você acha, não é? Desses cumprimentos que já está recebendo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Hoje, que é o dia 1º de novembro Começa oficialmente a contagem para a implantação Da transição entre os dois governos O presidente Jair Bolsonaro já deveria indicar Os membros do seu governo que irão participar dessa transição Ao tempo em que Lula também deveria indicar Os integrantes da sua futura equipe Ou de uma equipe de transição que necessariamente não seriam futuros ministros Hoje eles deveriam estar indicados para exatamente darem início a essa transição Mas acontece que, apesar de vários pronunciamentos de membros do governo Do vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul Que reconheceu a vitória de Lula Da manifestação do ministro das Comunicações O Fábio Faria, que cumprimentou inclusive Lula pela sua vitória O próprio presidente da Câmara Federal já fez um discurso O Arthur Lira, que é um aliado do Jair Bolsonaro, do Partido Progressistas É considerado um elemento do centrão E ele já busca, inclusive, se aproximar de Lula Afirmando em seu pronunciamento, logo depois das eleições Que as relações de poder entre o Executivo e o Parlamento Modificaram bastante nos últimos 10, 12 anos Exatamente porque, segundo ele, o Parlamento hoje tem uma autonomia ainda maior Através das chamadas emendas de relator Que influem diretamente sobre o orçamento impositivo O deputado ou senador que apresenta uma emenda Ele já ganha automaticamente o direito A obrigatoriedade para a sua liberação Que foi isso o tempo todo que o presidente Jair Bolsonaro tentou explicar E que o PT e outros partidos aliados ao petismo Ou o Lula petismo Insistem em chamar de orçamento secreto Inclusive o presidente Jair Bolsonaro teria escalado O senador eleito, o ex-governador aqui do Piauí Para articular com o relator do orçamento no Senado No Congresso Nacional, o senhor Marcelo Castro Que é senador aqui também no Piauí Para tratar sobre essas emendas Um dos objetivos dessas tratativas é exatamente fazer com que as emendas Voltem ao controle do poder executivo Nesse caso, deputados e senadores teriam apenas o poder de indicar as emendas Mas a capacidade, a autonomia para fazer a liberação Seria exatamente do poder executivo E prossegue a paralisação de caminhoneiros em 16 estados brasileiros Eu gostaria inclusive de ver aqui De trazer aqui para vocês a liderança dos caminhoneiros A fala da liderança dos caminhoneiros Esses que estão paralisados É um pastor É um pastor É um pastor Ele se autoproclama pastor Chama-se Jackson Villar E ele faz uma conclamação Não saiam da rua Não tem 72 horas Não tem 80 horas Não tem 100 horas Nós não sairemos das ruas mais Nem caminhoneiros Nem motociclistas E nem a população mais Estamos unidos para libertar nosso país Não aceitamos o comunismo nesse país O nosso presidente perdeu a eleição Agora é a nossa vez Ameaçou o pastor em vídeo Ou seja Esse vídeo Que ele postou no seu Instagram No seu Telegram E nas suas redes sociais de um modo geral Ele coloca o seguinte Que não se trata da eleição Se trata da maneira como o processo foi conduzido Ele acha que todo o processo foi conduzido De forma a devolver o poder aos comunistas E é isso que eles não aceitam O que defende o Jackson Villar É exatamente a intervenção militar Para impedir que o Lula seja diplomado e empossado Ele não diz necessariamente se desejaria A manutenção do presidente Jair Bolsonaro No poder ad eterno ou sem limites Uma ditadura poderia descambar nesse caso Mas ele defende a intervenção militar E já são pelo menos 20 estados brasileiros Que contam com paralisações nas suas rodovias Por parte de caminhoneiros O ministro do Tribunal Superior Eleitoral E do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Que é hoje o homem mais poderoso do país Ele manda parar a manifestação dos caminhoneiros A qualquer custo Desobstruir as rodovias Inclusive determinando uma multa de 100 mil reais por dia Para o comandante da Polícia Rodoviária Federal Para o superintendente geral da Polícia Rodoviária Federal Uma coisa que vai contra, inclusive, qualquer tipo De sistema econômico do mundo De sistema judiciário do mundo Quem poderia pagar uma multa de 100 mil reais por dia Em caso de não querer utilizar a força Porque há, inclusive, negociações com os caminhoneiros Para que eles desobstruam Do jeito que se fez o tempo inteiro Quando elementos do movimento dos sem terra Ocuparam rodovias, ocuparam espaços urbanos Se negocia a saída E não se oprime, não se reprime Como faz essa determinação A qualquer custo do ministro Alexandre de Moraes Empregando todos os meios admissíveis Eu imagino que seriam os meios admissíveis em lei E não os meios admissíveis na força Agora, pessoalmente, eu acho que o ministro deveria ir Ele, pessoalmente, comandar essa desobstrução Já que ele recomenda que a polícia Utilize todos os meios possíveis Ou admissíveis E a própria polícia já os está empregando Na negociação com os caminhoneiros Para que eles saiam Para que eles desocupem As rodovias federais do país Agora, é importante ressaltar também Que essa manifestação Não obstante o cesseamento da liberdade de ir e vir Que é determinado pela Constituição Federal Mas é uma manifestação pacífica É uma manifestação em que não há informações de quebradeira E nem de vandalismo E, nesse caso, os senhores caminhoneiros Ou motociclistas e populares Têm todo o direito de se manifestar O que eles não podem é Como eu disse Por prazo indeterminado Cercearem o direito das pessoas Transitarem livremente Mas isso já aconteceu Em oportunidades anteriores Através dos movimentos organizados da esquerda Sem que tenha havido Da parte do Supremo Tribunal Federal Ou de qualquer outra autoridade Do Judiciário Brasileiro Determinação semelhante Empregar todos os meios admissíveis Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje Se você gostou, deixa aí o seu gostei Se inscreve no nosso canal e ative as notificações Para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo Tony Rodrigues Além da Notícia A einh, essa história de hoje como ele que vai chegar ao meu Senhor Trece de hoje de hoje E acho que tem ninguém que vai chegar a lá